Quase tudo pronto para acontecer um grande show do cantor Taironi E com certeza é uma das apresentações mais esperadas do Carnatal de Vaz da Roça 2018 Estamos aqui com o cantor Taironi, sucesso em todo o Brasil Taironi, fala pra gente da felicidade de se apresentar aqui mais uma vez em Vaz da Roça Ô meu irmão, tô feliz demais, mais uma vez nessa cidade linda Agradecer de coração ao prefeito, agradecer pelo carinho É sempre uma alegria estar aqui Daqui a pouquinho vamos fazer um repertório apaixonado Repertório atualizado, essa galera linda Fizemos um belíssimo show em Rui Barbosa agora Dobradinha com essa cidade linda aqui Daqui a pouquinho o bicho vai pegar Esse é o terceiro e último dia de festa aqui em Vaz da Roça No Carnatal desse ano de 2018 A festa está linda, está maravilhosa Muita gente bonita, todo mundo animado Com muita segurança, com a sonorização de qualidade Uma estrutura ótima e com certeza uma iluminação belíssima Essa é a festa, com certeza Eu falo pra vocês que esse é um dos maiores eventos do interior baiano É o Carnatal de Vaz da Roça Levanta um copo de uísque lá em cima Levanta, levanta Todo mundo, todo mundo Porque tá vindo aí Tyrone! Aceita, já chega Fica chorando, excluída, se afogando Assuma, não desfaça Confessa logo que é por minha causa E tu se acaba Vaz da Roça Aceita, já chega Fica chorando, excluída, se afogando Na bebida Assuma, não desfaça Confessa logo que é por minha causa E tu se acaba Na caixa Suba, mulher Suba, mulher Aceita, já chega Fica chorando, excluída Assuma Assuma Confessa logo que é por minha causa Amor se mexe, amor se mexe